E aí pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais, o Azulejista, para trazer uma grande novidade para vocês. Pessoal, os Azulejistas do Brasil estavam aguardando com expectativa um produto que pudesse atender as necessidades no assentamento e que também fosse prático para a gente poder agilizar a nossa mão de obra e para agilizar o nosso trabalho. A Quartzulite inovou mais uma vez, já me avisou. Franz, avisa para a galera que está surgindo um produto novo no mercado que todo Azulejista gostaria de usar, vai estar disponível para vocês em breve. Pessoal, não vou contar para vocês o que é por enquanto, porque a Quartzulite está enviando um produto para mim testar. Assim que o produto chegar aqui, pessoal, a gente vai testar na nova obra que eu mostrei para vocês ali no Dama 4 e vou mostrar em vídeos para vocês aí esse novo produto da Quartzulite que tenho certeza que você, que é Azulejista e perder no Brasil todo, vai encostar para caramba porque vai agilizar muito aí sua mão de obra. Beleza, pessoal? Fica atento aí nas redes sociais do Azulejista e em breve novidades da Quartzulite. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!